Pisa forte, grande rio, é pura emoção Santos conquistou meu coração, oi Desembarquei no Porto da Velicidade Quanta beleza pra curtir nessa cidade Pisa forte, grande rio, é pura emoção Santos conquistou meu coração, oi Desembarquei no Porto da Velicidade Quanta beleza pra curtir nessa cidade Eu concorrei a esse concurso com apoio da minha chefe Pedir e tô muito feliz por ter ganhado Não esperava, fui pela uma amiga pra ajudar ela E acabei participando e muito feliz Primeira vez que eu participo de um concurso E já ganhei assim, tô muito feliz, muito contente E pra mim foi um prazer imenso Ganhar esse campeonato Eu tô com uma emoção muito grande Eu não sei como preencher essa felicidade Muito feliz E eu vou entrar lá no samba, lá no Rio de Janeiro Pra apavorar lá Eu vou mostrar aqui Santos, Sônia e Samba no Pé De café é saboroso De novo, de novo, de novo, de novo Pode embarcar Tua vida do bom te tocou Pode embarcar Que progresso não pode parar Pode embarcar Pode embarcar De novo, de novo, de novo, de novo